Este é Felipe. Ele tem 5 anos. Por Felipe ser uma criança, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem lhe assegurar condições para que chegue à idade adulta. Para fiscalizar e garantir esse direito a Felipe e a todas as crianças, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, todas as pessoas com idade de 0 a 12 anos são crianças e pessoas com idade entre 12 e 18 anos são adolescentes. Até a elaboração da Constituição de 1988, todas as leis direcionadas às crianças tinham um caráter punitivo, visavam proteger a sociedade do menor infrator. A Constituição de 1988 deu o primeiro passo para a criação de leis que pudessem proteger e dar apoio ao desenvolvimento dos menores. Os direitos fundamentais do Estatuto discorrem a respeito da vida e saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Com relação à vida e à saúde, o Estatuto apresenta os direitos da criança a partir da concepção, passando pelo período gestacional, nascimento e primeiros anos de vida. Sendo assim, é dever do Estado, por meio do Sistema Único de Saúde, assistir à mãe e à criança. Compete ao Conselho Tutelar fiscalizar casos de maus tratos às crianças e adolescentes e à Justiça da Infância e Juventude acompanhar os casos de adoção. Toda criança e adolescente têm direito à liberdade de vida. respeito e dignidade. Sendo assim, o Estatuto lhes garante o direito de ir e vir, brincar, se divertir e praticar esportes, expressar opiniões, liberdade de crença, auxílio ou refúgio e orientação. Toda criança tem direito à convivência familiar e é dever do Poder Judiciário definir pela reintegração familiar ou colocação em família substituta quando necessário. É garantido a toda criança o direito à educação de qualidade e preparação ou qualificação para a cidadania e para o mercado de trabalho. É garantido também o acesso à cultura, esporte e lazer. É proibido todo tipo de trabalho a crianças e adolescentes de até 14 anos, salvo a condição de menor aprendiz prevista pela Constituição. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, horários especiais e atividades compatíveis com seu desenvolvimento. Neste caso, deve ser assegurado ao adolescente o acesso à educação, daquela parte da Iglesia de 중 eafo e manufactura sombra o acesso à prod humididade o acesso à educação. Neste caso, deve ser assegurer ao nosso